Espaços Seminovos, e aí, quer vender o seu carro de particular para particular? Aqui sempre é o melhor negócio, né, Carla? É isso aí, Espaços Seminovos, aqui você vende o seu carro de particular para particular, tem a garantia do financiamento, porque o Espaços Seminovos tem os melhores bancos cadastrados, é dinheiro à vista na sua conta e ainda uma compra segura ou venda segura, né, Vanessa? É, claro, uma equipe especializada que vai trabalhar por você e para você. Aí o que acontece? De repente você não pode deixar o seu carro aqui no Espaços Seminovos, você vem para cá, traz o seu carro, uma equipe vai tirar foto, vai trabalhar ele pela internet. Aí, fácil, vendeu, liga para você, você vem buscar o seu dinheiro. Gostoso! E estando de acordo com os termos de venda, Vanessa, o seu carro também vai poder ser anunciado no programa Clicar Seminovos, que você já conhece. Então, é muito bom, é negócio fácil, seu carro vai ser lavado, higienizado, bem tratado e vai vender rapidinho, sabe? Porque muita gente já está deixando o carro aqui no Espaços. Aliás, um beijo para todo mundo que está assistindo o programa também e a gente vai mostrar para você um pouquinho, mas um pouquinho só do que tem por aqui, né, para ter uma ideia, né, Vanessa? Vamos lá, então, gente, vamos de oferta. Olha só esse HB20S Premium 2015. O senhor Hugo, olha só um abraço para você, viu, que é médico, ele quer trocar de carro, então ele deixou aqui para vender, para ganhar um dinheirinho a mais, né? O carro com apenas 29 mil quilômetros, muito completo, tem até TV digital, fantástico. Então, quer saber o preço? Ligue para a gente e confira o valor desse carro, viu? Liga aí, 19-21-21-9899. Tem mais oferta, né? Tem muito mais, tem um Grand Siena maravilhoso, Essence 2013. Esse carro é muito completo, muito conservado, pronto para sair dirigindo sem problemas, viu, Vanessa? Ele só tem 40 mil quilômetros, os carros estão bem novinhos mesmo. Mesmo, não perca tempo, liga para o Espaço Semi-Novos e venha conferir o preço, porque esse carro lindo, carro família, para fim de ano chegando, tem que sair de carro novo, né? Merece, todo mundo merece, né? Todo mundo merece. Agora, dá uma olhadinha só, da Nissan, que bonito esse carro, esse é o Nissan March S2015, completíssimo, gente. O carro é realmente fácil de dirigir, é muito bacana de manobrar, super simples, viu? Ele parece pequeno, mas se engana, porque realmente é um carro que tem espaço interno, chique demais, viu? E quem deixou aqui foi o senhor Edmilson, um abraço para você, que deixou esse carro aqui para a gente vender. E ele cuidou muito bem deste carro, viu? Tem apenas 9 mil quilômetros, baixíssima quilometragem. Ligue agora mesmo, 19, 21, 21, 98, 99, para saber o valor desse carro. E agora tem preço com desconto, Vanessa, vamos lá? Renô Sandero Autentic 2012, o carro está maravilhoso, pronto para você sair andando. Além disso, super promoção, de R$ 21,990 por R$ 18,990, não perca essa oportunidade, Espaço Semi-Novos. Carro para a família? Claro que tem, olha só, gente, essa aqui é Sorrento, linda, diesel 2008, um SUV, um carrão, né? Muito conservada, muito completa, tem tração 4x4 e com motor 2.5. Olha a senhora Débora que deixou aqui para venda, um super preço, liga agora mesmo, 19, 21, 21, 98, 99, precioso, preço bom mesmo, hein? Vamos passar o endereço então, Vanessa? Manda! Rua das Hortências, 64, telefone, você já sabe, 19, 21, 21, 98, 99, Espaço Semi-Novos, o seu espaço de particular para particular. Olha, eu e a Vanessa voltamos para falar do Espaço Semi-Novos, o seu espaço de particular para particular. Está difícil de vender o seu carro? Procura o Espaço Semi-Novos, vende rapidinho, tem muita gente deixando o carro aqui, né, Vanessa? E está dando certo, graças a Deus. Ô, Cita, inclusive um abraço a todos que vieram e que vão vir também, porque olha, quem quer realmente realizar um bom negócio de particular para particular é o Espaço Semi-Novos. Gente, qualidade, garantia, profissionais que vão trabalhar o seu carro com muita segurança, principalmente. Me conta uma coisa, Vanessa, se eu quiser fazer financiamento, tem jeito mesmo de particular para particular? Claro que dá, gente, as melhores financeiras, nós temos parcerias aqui, então realmente você pode procurar com aquela taxinha boa. Então vem para cá que sai negócio. Inclusive, se você tiver um carro também como forma de pagamento, né, aqui no Espaço Semi-Novos, a gente agiliza isso para você e vai ser realmente um negócio inesquecível. Só não vai perder o negócio. Agora me conta, tem sempre quem fica preocupado com segurança, tem monitoramento, é seguro, 24 horas, então assim, o carro também vai ser lavado, higienizado. E eu fiquei sabendo, Vanessa, o seguinte, o carro de quem quiser deixar no Espaço Semi-Novos ou então quiser ainda fazer a consignação virtual, porque vem aqui, deixa o carro, tira foto, coloca na internet, vai vender rapidinho, ganha ainda anúncio na televisão, estando de acordo com os termos de venda. Ou seja, o seu carro vai estar no Clicar Semi-Novos, que é o programa mais famoso de Semi-Novos de Campinas, que você já sabe. E vai vender rapidinho, tá? Agora quer oferta boa, então preste atenção porque tem, né? Tem sim, vamos começar, Vanessa. Bora lá, gente, um Fox muito novo, 2014 trem de 1.0, muito completo, o carro está novíssimo, venha conferir, ou ligue agora mesmo, 19-21-9899. Outra oferta cá. Vamos lá, tem Tucson 2010 GL completa, muito novinha mesmo e conservada, tá? Não pode perder tempo porque a promoção, tem promoção à vista, se quiser parcelar, também dá parcelamento, porque Espaço Semi-Novos não perde negócio. Bem flexível, né? Então, ou tem desconto à vista, ou então a parcelinha, entrada e parcelas de R$ 7,99 e sai de Tucson. Aí sim, gente, um carrão, né? Agora a Freemont também tem, olha só, essa 2012 completa, mais bancos em couro. Essa SUV, gente, está muito nova e pronta para viajar, maravilha, hein? Com uma entradinha e parcelas de R$ 1.100, você sai com uma Freemont aqui da Espaço Semi-Novos, hein? Então vamos lá, que agora tem utilitário, utilitário todo esportivo também, que serve aí para quem vai para a praia no fim do ano, uma Saveiro, Vanessa. Essa está imperdível porque está linda mesmo. Essa Saveiro, ela tem, ela é 1.6, 2013, uma Saveiro Trend, tá? Ela está com consórcio, então não vai precisar pagar pela transferência do consórcio, a loja cuida de tudo para você. Vai dar uma entrada e você vai pagar apenas 43 parcelas de R$ 2,98, Vanessa. Gente, tem ou não tem que conferir de perto as condições dessa Saveiro? Fantástico, tudo para você fazer um bom negócio. Agora, gente, eu vou falar de um carro agora, que eu não vou acreditar, esse Onix, ele está muito novo. Ele é lindo. Muito conservado. Branco da cor que eu gosto. É, você tem que viver de perto, gente. Esse carro está impecável, é um Onix LT 2014, completíssimo. Carro muito fácil de dirigir, gente, com qualidade, Chevrolet, que você já conhece. Tem apenas 28 mil quilômetros rodados, está muito novo mesmo. Ligue agora, mesmo, gente, para 19-21-21-9899 e saiba mais sobre essa oferta imperdível. Se não gostou de nenhuma oferta, o que eu acho bem difícil, Espaço Seminovos tem parceria com a rede Clicar, assim como outros anúncios que você acompanha no programa Clicar Seminovos, então o Espaço vai encontrar o carro que você está procurando. Então, não gasta a sola de sapato, entre em contato com o Espaço Seminovos, 21-21-9899, na Rua das Hortências, 64. Então, não perca a oportunidade, Espaço Seminovos, o seu espaço de particular para particular. Aguardamos você. Espaço Seminovos e olha só, gente, final de ano chegando. O tempo está passando rápido, hein, Karina? Demais, Vanessa, está na hora de trocar de carro. Está na hora, passou da hora, gente. E tem muita gente que quer comprar, quer vender o carro. E aí, no desespero, coloca uma plaquinha lá com o contato do telefone, porque quer vender particular, porque quer ganhar um dinheirinho a mais, concordo. Mas deixa quem saiba, quem sabe, né, gente, trabalhar por você. Então, Espaço Seminovos vai vender o seu carro de particular para particular, com muito cuidado, com muita segurança, com tranquilidade. Isso que é o melhor, né? Isso que é o melhor. Aí você vai me perguntar, mas como é que vai conseguir financiamento, por exemplo, para ficar mais atrativo, né? Sim. O Espaço Seminovos tem os bancos cadastrados. Ele que se preocupa com esse tipo de negociação para você. O dinheiro vai à vista na sua conta. Tem mais. Segurança, segurança 24 horas, ambiente com monitoramento, entendeu? Câmeras. Então, o seu carro vai ser bem cuidado, vai ser lavado, vai ser higienizado. Onde é que fica? Super bem localizado, na Chácara Primavera, em Campinas. Onde é que fica? Fica pertinho do Shopping Dom Pedro, pertinho da Caixa d'água do Taquarau. Quem é de Campinas sabe, se você é da região, vai encontrar super fácil. Liga 21219899 e já vai anotando as informações para que você consiga deixar o seu carro aqui também. Pode fazer anúncio virtual, tira foto do carro, vai no site Espaço Seminovos. Vai vender rapidinho. Se não encontrar o carro aqui, também tem como, né? Porque é parceiro da Rede Clicar. A gente vai encontrar o carro para você, a cor do modelo do ano que você procura, legal? De repente você fala, ah, eu quero uma Meriva. Ah, tá com sorte, hein? Dá uma olhadinha nessa Meriva, lindona, hein? Meriva Max 2008 com apenas 80 mil quilômetros. O carro, gente, foi completamente revisado. Está pronto para ser entregue, viu? Só falta você vir conferir. O melhor de tudo, gente, é que ele está com uma super promoção. De R$ 22,990 por apenas, preste atenção, R$ 19,990. Não dá para perder, viu? Não dá mesmo. Agora, olha esse Polo Sedan Comfortline 2014. Esse carro é completíssimo e realmente muito conservado, Vanessa. Tem comando de som no volante, ar-condicionado digital. Quem deixou foi o seu Adailton. Um abraço para o seu Adailton de Indaiatuba, sua terrinha, Vanessa. Nossa, ele confiou no Espaço Semi-Novos porque ele é realmente muito cuidadoso. Confiou no Espaço, deixou o carro aqui. E para você comprar esse carro, 192121-9899, saiba mais. Vamos lá, Vanessa. Está bonito, viu? Agora, a Honda Fit também tem. Olha só, esse aí, LX 2007, completíssimo. Tem bancos em couro. O senhor Adelson deixou esse Fit aqui para a gente vender. Então, olha só, como entrada na compra de uma EcoSport 2010 que ele comprou aqui no nosso espaço. Então, olha só, o carro está muito novo mesmo, como você está vendo, e com um preço incrível. De R$ 23,990 por apenas, não estou acreditando? R$ 19,990 e você vai andar de Fit, meu amigo, minha amiga. Isso aí, agora tem fora de Fiesta 1.6 Class completo. Esse Fiesta está muito conservado, viu, gente? Só falta você vir e conferir. Aproveita porque está em promoção. Vai dar uma pequena entrada, que pode ser o seu carro semi-novo, viu, Vanessa? E parcelinhas de R$ 4,99 sai com esse Fiesta maravilhoso daqui. Está fácil. Agora, dá uma olhadinha nesse Citroën, bonitão, C4 Palace. Ele é um GLX 2013, muito conservado. Motor 1.6. A senhora Silvana deixou aqui no espaço, um abraço para você. Olha, para comprar outro carro. Então, seja inteligente, faça como a dona Silvana. Quer conferir o preço desse carro? É só ligar agora mesmo, 1921-21-9899, bem facinho. Agora, Vanessa, eu vou passar um carro que é para não ter desculpa. Ah, eu quero gastar bem pouquinho. Então, vai gastar bem pouquinho, porque tem um Celta Life 2005. Um carro que é 2005, mas tem qualidade de 2009, 2010. Muito conservado. Isso a gente fala com toda certeza. Vem conferir. Muito conservado, pronto para você sair dirigindo e barato também. R$ 11,990 à vista. Então, acabou a desculpa. Sim, aqui você pode. Chega de choradeira, porque aqui você pode. Vamos passar o endereço logo. Rua das Hortências, número 64, telefone, você já sabe. Você que é da região também, 1921-21-9899. Espaço Seminovos. Só para eu conferir, né? O melhor espaço de particular para particular. Eu e a Vanessa voltamos para falar de espaços seminovos para você, porque vale a pena. É o seu espaço de particular para particular. Como assim? Como eu consigo, Vanessa? Super fácil. De repente, você não tem o tempo de deixar o seu carro aqui, então não se preocupe, porque eles vão trabalhar o seu carro, vão tirar foto do seu carro, trabalhar via internet. O seu carro vai aparecer aqui na TV fácil e simples, hein? Bem fácil, gente. De acordo com os termos de venda. Agora, melhor ainda é deixar o carro no espaço, porque aí vai ter muito mais visualização. O Espaço Seminovos é parceiro também da Rede Clicar, como muitos anúncios que você vê no programa Clicar Seminovos. De repente, veio aqui, gostou de um carro ou não gostou, quer um outro carro. O Espaço faz essa intermediação para você. Vai entrar em contato e vai achar esse carro. Vai ter possibilidade de financiamento, que é coisa que você não consegue sozinho. Ou seja, tudo de bom. Vai vender bem rápido e tem muita gente vendendo rápido e a gente vai dar exemplo disso, porque todos os carros que a gente está falando aqui são de pessoas, de telespectadores, como você, que deixou o carro aqui. E a gente vai mostrar para você. De repente, você quer um utilitário? Aqui tem vários utilitários. Montana, a gente tem para você escolher, viu? Então, dá uma olhadinha só. Nesta Montana lindona aí, que tem várias para você escolher, que eu já te falei, tem 2010, 2012, 2013. Vem para o Espaço para você conferir. Tem até 2015 com apenas 52 quilômetros. Bacana! Muita qualidade e preço baixo aqui no Espaço Seminovos, como você viu aí nas imagens. Agora, de repente, se você prefere um furgão, precisa de um espaço maior para trabalho, né, Vanessa? Às vezes tem padaria, mecânica, restaurante, buffet, que precisa de espaço no carro. Tem também o seu Delcio de Amparo. Um abraço para o seu Delcio, que deixou essa Towner Furgão 2012 para venda. Ela está muito novinha. Ele é muito cuidadoso, Vanessa, e prontinha para trabalhar. O melhor é o preço dela, você não vai acreditar. Me conta. R$17,990. Muito barato, né? Liga para 21219899. Você que é da região, DDD19, 21219899. Não deixa de conferir de perto esse carro. De repente, não está procurando um carro para trabalho? Para o dia a dia, gente, aqui você encontra carros de R$10.000 a R$15.000. Isso mesmo, é muito barato, tá? E carros com qualidade, com procedência. Por exemplo, você pode encontrar aqui um Clio Campus 2011, Classic Life 2008, Paleo L com ar condicionado neste valor, gente. Muito bacana. Uno Mille Economy 2010. E o que é bacana? Eles facilitam no pagamento, financiamento. Pode ter um seminovo como parte de pagamento, ou seja, vai ser mais fácil para você. Vai sair negócio. Vamos passar o endereço? Sim. Rua das Hortências, 64 Chácara Primavera, bem pertinho do Shopping Dom Pedro, pertinho da Caixa d'Água do Taquarau. E o telefone para você já pegar as informações. 19-2121-9899. Espaço Seminovos, o seu espaço de particular para particular. Espaço Seminovos na telinha, tudo bem com você? Tudo bom? Olha só, gente, preste atenção, porque agora você vai fazer o melhor negócio de particular para particular, viu? De Campinas e toda a região. É vender o carro particular para particular, gente, é simples e fácil quando se trata da Espaço Seminovos. É isso aí, você não corre riscos, é seguro, seu carro fica monitorado 24 horas, você vai conseguir financiamento e quem se preocupa com isso é o Espaço Seminovos. O dinheiro vai à vista na sua conta. De repente, de particular para particular, você fazendo isso sozinho, não vai conseguir. Mas o Espaço Seminovos tem parceria, tem bancos cadastrados, taxas excelentes, é parceiro da rede Clicar, assim como os outros anúncios que você vê no programa Clicar Seminovos. Então, de repente, veio na loja, está procurando um carro para comprar, não achou, a gente vai em busca para você. Então, Espaço Seminovos sempre tem uma solução mais rápida para o seu carro. Quer vender o seu carro bem rapidinho, fim de ano chegando, às vezes quer trocar por um mais novinho, né, Vanessa? Agora é a hora. Agora é a hora e chegou a essa oportunidade e a gente já vai dar uma ideia aí do que vem pelo Espaço Seminovos. Só coisas boas, viu? Olha, e agora você vai ver também, gente, os carros estão tão novinhos, né, que impressiona realmente, né? Impressiona, Vanessa. Dá uma olhadinha só nesse Sandero Expression, gente. Ele é 2014, muito completo, motor 1.0, econômico. E além desse aí, olha, tem também um Celta LT 1.0 completíssimo e é o melhor, viu, com ar-condicionado, tá? Não perca essas oportunidades. Ligando agora mesmo para 192121 9899, você vai conferir, né, com a equipe de vendas as condições especiais para você, tá? Agora, dá uma olhada nessa Meriva. Essa Meriva, ela é 2009, motor 1.8. Esse carro é muito esportivo, conservado e completo, tá? O preço dele também está muito atrativo. 23,990 e você vai sair com esse carro esportivo e lindo daqui do Espaço Seminovas. Tem mais, Vanessa? Opa, claro que tem, tem muito mais, gente. Olha, final de ano, viajar com tranquilidade e conforto, né? Olha só, tem SUV aqui para você escolher também. Eu quero falar dessas duas Exports com muita qualidade aqui na Espaço Seminovas. A primeira, essa daí, ó, é uma Exports XLT 2.0 2009, muito nova e automática, hein? Está com desconto de 3 mil reais da tabela. Então, venha conferir. A segunda Exports também é uma XLT, ano 2004, mas muito conservada e câmbio manual. Também está com 3 mil reais. Isso, abaixo da tabela. De 20,990 por apenas 17,990. Muito barato e esses carros são muito procurados, são procuradíssimos, na verdade. Então, está aí a sua oportunidade. São duas opções que a Vanessa passou, as duas com 3 mil reais de desconto. Então, confere de perto, dá uma voltinha no carro. A qualidade, traz a família. Exato, e vai viajar tranquilo, né, Vanessa? Mas onde fica o Espaço Seminovas? Fica bem pertinho do Shopping Dom Pedro, bem pertinho da Caixa d'água do Taquarau. Quem é de Campinas e região já sabe. Se você tem dúvidas, liga, os atendentes vão te explicar no 1921219899 e o endereço eu vou te passar. Rua das Hortências, número 64, Chácara Primavera, em Campinas. Espaços Seminovas, o seu espaço de particular para particular. Se você está procurando um carro com carinha de novo, carinha de zero quilômetro, bem barato, barato de verdade, tem nome. Espaços Seminovas, bem pertinho da Caixa d'água do Taquarau e Shopping Dom Pedro, em Campinas. Faça a localização. Olha, vem pra cá pra você conferir realmente, porque é o melhor negócio de particular para particular. Pra você levantar aquele dinheirinho a mais, tá? Uma equipe especializada pra trabalhar por você e pra você. Quer financiar um carro de particular para particular fica difícil. Aqui não. Facilidade só, né? Facilidade, porque tem bancos parceiros cadastrados, é dinheiro à vista na sua conta, você vai ter uma opção a mais de negociação e vai conseguir vender o seu carro muito mais rápido do que ficar batendo a cabeça sozinha em casa, né? Além da segurança, seu carro vai ser cuidado, lavado, higienizado. Olha, é 100% o tratamento e vende rapidinho, né, Vanessa? Agora quer comprar, gente? Olha só, que bacana, hein? Vamos falar desse carro pra você? Vamos lá. É um Palio 1.6 2013 Essence, muito novo e completo. Este carro você pode dar uma pequena entrada e pagar parcelas muito baixas para sair com ele. Então, gente, você quer saber o valor da parcela? Ligue pra equipe aqui da Espaço Seminovos, 1921-21-9899. Agora eu quero falar desse ponto, Vanessa, 1.4 LX 2010. O carro tá em perfeito estado, realmente muito conservado e barato. Só R$ 23,990, mas tem que falar aqui, viu, no programa Clicar Seminovos, né, Vanessa? Sim. Você não leva esse descontão, não. Agora chega pra gente nesse carrão aí, olha esse Civic LXL 2011, muito novo e muito completo, viu? Automático também. Ligue para o Espaço Seminovos e confira o valor desse carro, porque está imperdível. Agora, pra quem quer um carro luxuoso e com preço baixo, a Espaço Seminovos tem esse Honda Accord, ano 2006. automático, o carro é muito especial e tá muito novinho. 1921-21-9899 e confira mais condições sobre esse Accord. Agora, olha só esse próximo carro, uma Palio Weekend ELX 1.4 2008, o carro é completo e tem o kit My Connect. Impecável este carro, viu? E muito novo, por apenas R$ 22,990. Foi um telespectador do programa que deixou pra gente vender esse carro. E vai vender rapidinho, tenho certeza que vai sair de carro novo daqui. Rua das Hortências, 64, Chacra Primavera, Campinas. Telefone 21-21-9899, Espaço Seminovos, o seu espaço de particular para particular.